Música Semana levada a muita fé. Nossa Senhora Aparecida é a forma como Nossa Senhora comumente é mais conhecida no Brasil, país da qual é rainha e padroeira. Ela é reverenciada numa estátua de madeira coberta por um manto cravejado de pedras e a coroa que convém dizer que foi dada pela princesa Isabel. Bom, a imagem de Nossa Senhora Aparecida fica exposta na Basílica de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Norte. A festa em sua honra é celebrada no dia 12 de outubro. Esse dia é feriado para a gente desde 1980, quando o então Papa João Paulo II visitou o Brasil pela primeira vez e agora o santo João Paulo II. Como é que, mais ou menos, aconteceu essa história? Eu acho legal a gente contar os fatos. A imagem apareceu em outubro de 1717. Bom, Dom Pedro de Almeida, governador da Capitania de São Paulo e Minas Gerais, mais conhecido como Conde de Assumar, passava por Guaratinguetá quando viajava para Vila Rica, Minas Gerais. Tendo vista essa presença tão ilustre, o que a população quis fazer? Organizou uma festa e, nessa festa, os pescadores, e para que essa festa fosse realizada, os pescadores foram para o rio Paraíba com a difícil missão de conseguirem peixes, porque era exatamente uma época que não era de muito peixe. Tem isso, tem as épocas corretas. Bom, eles tinham que conseguir os peixes para o almoço da comitiva do governador. Mesmo sentindo o peso da responsabilidade, o que eles fizeram? Eles rumaram, eles foram rumo ao rio Paraíba e, antes disso, fizeram uma oração pedindo ajuda à Mãe de Deus. Depois de tentar várias, várias e várias vezes sem obter sucesso, a rede não pegou peixe nenhum, mas pegou uma imagem, no caso, primeiramente, o corpo sem a cabeça de Nossa Senhora da Conceição. Feliz da vida, José Alves, o pescador, lançou de novo a rede e trouxe a cabeça da Nossa Senhora da Conceição, que se encaixou perfeitamente. O que, por si só, já denotava o quê? No meio daquele rio todo, que naquela época tinha uma vida muito grande, esse rio, já era um milagre. Bom, e exatamente depois disso, peixes e peixes e peixes e peixes apareceram, pulavam no barco, tanto é que eles tiveram que voltar com medo, que barco não, com medo que a canoa virasse. Os pescadores chegaram a Guaratinguetá eufóricos e emocionados, obviamente, por terem presenciado que a intervenção divina, sendo conhecido como o primeiro grande milagre de Nossa Senhora. Eles começaram a orar para a santa na casa desse pescador e viam que as luzes se apagavam. Depois disso, construíram uma igreja para a santa, na cidade velha, e devido ao aumento de milagres e fiéis, construíram a basílica. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a cor semanal e vou lhe dar umas dicas de como montar um altar para a Nossa Senhora Aparecida. A cor semanal que a gente vai trabalhar é o verde, que vai nos remeter a tratamento de saúde no campo espiritual. Você pode, na hora que você estiver tomando o seu banho, uma coisa tão simples de fazer, conforme a água do chuveiro está caindo sobre você, imagina uma água verde o verde te limpando, penetrando o seu corpo e pelo ralo, indo embora suas dores, suas frustrações e assim por diante. Porque o verde, ele vai nos remeter a acertos, a cura do espírito e como o espírito precede matéria, temos sempre que estar cuidando dele. Ok? Bom, semana dedicada à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, exatamente porque a imagem que foi achada, foi achada uma imagem de Nossa Senhora talhada, uma Madonna negra, não é isso? Como se usava muito antigamente. Então, eu acho legal você na sua fé, no seu conceito, no seu credo, a gente está aqui por ser um programa esotérico, respeita-se a todos, mas eu acho legal você estar em sintonia com a maior sintonia da semana. Então, se você quiser, é simples, a gente botou aqui na mesa, não tem muito mistério, não. Uma imagem da santa, se você tiver, você pode colocar um tercinho, você pode acender. No caso, eu estou com uma vela azul que remete à espiritualidade, e tem a ver com o manto de Nossa Senhora, isso tudo, e juntamente com o céu do nosso país, não é isso? Você pode colocar uma imagem de anjo, uma imagem de Cristo, acho que o grande barato é colocar flores, mas, gente, não é chegar e colocar, tudo na vida tem um porquê, nada é por acaso, coincidências não existem. Uma folha não cai de uma árvore simplesmente porque ela deixou de estar verde, porque ela completou o seu ciclo de vida, precisa cair e adubar a terra. por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente tudo gira em torno do nosso pensamento. Ah, eu não quero, Alexandre, exatamente, eu não sou dessa fé, não quero firmar um nome, não tem problema. Agradeça a energia feminina da criação. Agradeça ao grande útero que nos permitiu que aqui estivéssemos coadunados com o masculino para que a vida aconteça dia a dia. Então, se embrenhe de amor, faça uma meditação essa semana, veja em que você pode ser útil. Ao invés de estar aí sentado reclamando da vida, vai visitar um asilo, um orfanato, uma creche. E para fazer isso a gente não precisa de dinheiro, não. É só bater a porta e falar eu trouxe amor, posso passar? De início pode parecer estranho as pessoas ouvirem assim, porque o ser humano ele é programado a trabalhar e pagar contas ou então aproveitar a vida. Ele não é muito programado a esse tipo de ações que geralmente quem tem é tratado como uma pessoa meio estranha, meio maluca, meio diferente, porque eu sei bem o que é isso. Mas vamos combinar que o amor a tudo cura. E muitas das vezes o próprio amor pede para que você se ausente de determinada situação até que a própria pessoa caia em si mesmo. Então, semana de renovar fé, renovar esperança, acreditar no seu potencial, não é esperar o outro fazer, é justamente acreditar que você sim é obrigado a fazer a sua parte, porque na hora em que o nosso espírito estiver ultrapassando barreiras, é isso que vai contar. Então, desejo a todos uma semana de amor, embrenhados no manto sagrado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que sejamos felizes e tenhamos paz profunda. Amém.